Aqui vai acontecer o maior encontro do futebol mundial. E os brasileiros vão estar juntos com a Band, acompanhando todos os momentos da Copa 94. Na melhor cobertura com o melhor time da TV brasileira. Programação total para a Copa. Todos os 52 jogos. O dia a dia da nossa seleção. As concentrações. O repórter surpresa. A imagem do dia. Curiosidades. Apito final. Melhores momentos. Debates e análise das jogadas que vão fazer o mundo vibrar. Você vai saber tudo o que rola no Mundial 94. De agora em diante. Olho na Copa. Olho na Band. Copa do Mundo 94. Oferecimento. Antártica. Paixão da Copa. Tempra 95. A Fiat avança no tempo. Compare. Comprove. Caixa Econômica Federal. Vai Brasil. Vai com a caixa que a gente acredita. Gilete Sensor. Gilete patrocinador oficial da Copa do Mundo. A Arisco. Faça como a Xuxa. Esteja assim com Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. E a Oc Gel Hidratante. Rápida absorção sem deixar oleosidade na pele. A Oc Gel Hidratante. Um lançamento da Vene. Tchau.